Olá, queridos, bem-vindos ao canal de alta frequência que te prepara, te treina para você ser um co-criador da realidade. Olo co-criador de tudo. Sabe o que é um olo co-criador de tudo? É quem co-cria tudo. Todos os pilares da tua vida, emprego, relacionamentos, dinheiro, felicidade, harmonia familiar. Então, bem-vindos ao maior canal de co-criadores da realidade do planeta. Já está inscrito aqui? Confere lá. Então, se inscreva, ativa o sininho, porque a nossa programação está vibrando mil hertz só para as próximas semanas, tá bom? Para você não perder nada. Então, fica aí a minha dica. Nós vamos falar sobre emprego. Perdi emprego, e agora? Perdi emprego, e agora? É o teu caso? Mas antes, eu quero te contar um segredo. Porque eu já contei algumas vezes aqui no canal, mas nunca assim, tão rápido, nos primeiros minutos. Mas eu vou te contar quem eu era. Uma desempregada? Também, mas mais do que isso. Eu era uma das melhores headhunters da minha região. Ou seja, do meu estado. Antes de ser uma treinadora mental, antes de ser autora dos meus bestsellers ali, que realmente muito me orgulha, de ser a treinadora do Olo, co-criação de sonhos e metas, que tem 50 mil alunos, está em 34 países no mundo, ou seja, é o mais completo treinamento de co-criação da realidade do planeta. Antes disso, minha carreira era como headhunter. Sabe o que eu fazia? Treinava pessoas para conseguir emprego. Meu estágio como treinadora mental começou ajudando as pessoas a conseguirem emprego. Então, senta. Senta aí. Pega a caneta, pega a tua agenda, porque esse vídeo vai te levar para o próximo nível. Duvido você não conseguir emprego depois dele. Por que a Elaine consegue emprego para todo mundo? Porque a Elaine treina a tua mente para co-criar emprego. Elaine, nós... Mas o problema é o seguinte. Eu até achei legal aí teu histórico, tua autoridade, que você tentou aí me mostrar que você é boa no que você faz, mas é porque existe crise. Não tem emprego. O mundo está em crise, o planeta está em crise. Aí a treinadora te responderia da seguinte maneira. Meu amor, senta, por favor, que eu vou te falar uma coisa. Primeiro, crise não existe. Segundo, você é vítima. Terceiro, você não assumiu a responsabilidade sobre a tua vida. Quarto, você é um baita de um coitadinho. Quinto, você não atrai emprego nenhum, você co-cria tudo o que você quiser. Bingo. Tá bom, pode relaxar. Eu não tô brincando. É verdade. Crise é uma frequência. Emprego também é. Dinheiro é uma frequência. A falta dele também. Prosperidade é uma frequência. Fracasso também. E todas as frequências estão ao nosso redor. Ó, aqui. Amor. Dinheiro. Riqueza. Prosperidade. Até vou colocar a tabelinha de Hawkins aqui pra você. E, ancorado com a tabela de Hawkins, o nível das emoções humanas, a gente vai imaginar agora. Aqui ao meu redor, como se fosse... Sabe, imagina que eu sou uma televisão. A televisão mesmo, lá. Não a TV ou aparelhinho. Que eu sou a emissora, a Rede Globo. O que existe ao redor de uma emissora? As frequências, né? Ou então de uma rádio. Aqui tem a 105, a 90, a 109.8. Fez sentido? Ou então o canal de TV. Aqui está a Record, a Globo, a Discover Channel, a Multishow. Agora vamos mudar a analogia. Aqui existe amor. Aqui existe ódio. Aqui existe culpa. Aqui existe medo. Aqui existe... Não, peraí. Aqui existe medo. Aqui existe prosperidade, amor, alegria, felicidade, tristeza, desemprego, crise. Uau! Analogia fechou, né? Se tudo está ao teu redor, o emprego está ao teu redor, o desemprego também. O que vai acontecer na tua vida? A crise também está. O que acontece na tua vida? O que você sintoniza? O que você acessa? O que você atrai? Sabe que não existe atrair? Você não atrai nada? Ronda estava errada? Ronda Burnie do livro O Segredo estava errada? Não, meu amor. Ela estava muito certa. Porque se ela tivesse usado o termo cocriação, o Segredo não teria vendido milhões e bilhões de cópias no planeta todo. Porque já seria um nível difícil das pessoas entenderem o que ela quis dizer. Então, à medida do que o livro falou, o livro Segredo despertou o planeta. E ele fala que linguagem, uma linguagem básica, simples, basta pensar e cocriar e atrair os teus sonhos. Isso é verdade? Não é verdade. Mas, mas, era a autorização de informação que ela poderia passar para o mundo. Bingo. E isso faz com que hoje a Elaine exista e com que você esteja aqui. Senão, a gente estaria ainda dormindo na Matrix. Caramba, é verdade, Elaine. Se a Ronda fala de cocriação, acabou. O livro vai vender 10 mil cópias. Para os vizinhos dela ainda. Se o livro fala de acessar essas realidades, sintonizar essas realidades, o livro nem vende. Ela ia continuar passando fome até hoje. Mas como ela usou um termo que Joseph Murphy, Jesus, e tantos outros, Napoleão Hill, Wallace Edwards, tantas pessoas já tinham falado. E, de repente, ela vem e fala o segredo, é a lei da atração. O que aconteceu? Bilhões de cópias espalhadas pelo mundo. E era exatamente isso que tinha que acontecer. Por quê? Porque agora, os nossos olhos, a gente passou a usar mais a nossa consciência. Despertou a população, aumentou a frequência do mundo. E aí, no momento que aumentou a frequência do mundo, porque as pessoas entenderam que um pouquinho de poder elas tinham, por mais que não funcionava tanto, aí vem um nível de consciência mais aprofundado, você entender realmente isso. Aí vem física quântica, uau, é verdade. Aí vem todo o conhecimento que veio, começou a ser disponibilizado para o mundo, né? Porque talvez eu tivesse um pouco de autorização espiritual aí para que essa informação de quem realmente somos pudesse chegar às massas, aos grandes públicos. E o que isso tem a ver com o emprego? Tudo. Tudo. Porque, na verdade, não atraímos nada. É uma metáfora. Atraímos, sim, mas não atraímos nada. Sim ou não? É metáfora. É apenas uma forma de falar. Porque, na verdade, nós estamos cocriando tudo. Você cocria o teu emprego. Você não depende do emprego. Você não depende do mercado. Você cocria a tua realidade. Na verdade, você nem cocria. Ah, tá me deixando louca. Me deixando maluco. É isso mesmo. A intenção é essa. Na verdade, você nem cocria. Existe um processo mais avançado que isso. Mais adequado. O correto é falar que eu estou acessando essas sintonias. Ah, só que o nível de evolução é, primeiro, o poder do subconsciente. Joseph Murphy. Na verdade, Jesus, né? Batei e você será aberto. Você bateu na porta do emprego? Buscai e acharei. Você foi buscar teu emprego? Você pediu? Ah, Jesus falou isso. E eu nem estou falando de Jesus, porque eu não estou falando de religião aqui. Vamos falar de Joseph Murphy? Vamos falar de Napoleão Hill? Quem você conhece? Ronda Borg? Quem você conhece dos famosos aí, né? Então, todos eles falaram a mesma coisa. O que significa é que a minha frequência está acessando as realidades que estão ao meu redor. Se eu estiver vibrando no desemprego, se eu estiver vibrando na escassez, se eu estiver vibrando na raiva, no ressentimento, no ódio de quem me demitiu, ou do chefe que eu tinha, dos colegas que eu tenho, se eu estou vibrando na raiva, no ressentimento, eu estou aqui acessando mais raiva e ressentimento. Eu estou atraindo isso? Estou. Eu estou concluindo isso? Estou. Mas, na verdade, a linguagem correta é dizer acessar. Pronto. Viu? Sim e não. Nem te deixei louco. Na verdade, te dei uma informação de próximo nível de consulta. Você vai sair daqui super inteligente ao invés de doido. Caramba, ela matou a charada do século. Yes. E essa é a forma de explicar certinho como isso funciona. Então, você está sintonizando. Se você está sintonizando quem você é, é você uma antena. Uma antena que sintoniza frequências compatíveis com aquilo que você vibra. Caramba. Entendi o todo. Se você está vibrando na mágoa, na raiva, no não entendimento dessa empresa que te demitiu e que faz com que você esteja desempregado, você acessa e sintoniza mais dessas realidades para a tua vida, né? Ok. Perfeito. Sim, é isso. Mas eu sei que você continua vítima. Então, eu sei que você está tentando me enganar. Mas, ok. Você continua tentando justificar. Mas não existe mais. Mas é o vítima. Então, ou você assume a tua responsabilidade sobre a tua vida e você conquista aquilo que você quiser, ou você continua sendo a vítima que você é para o resto da vida. Sabe quem é a vítima? Mas eu fui prejudicado. Mas me demitiram. Ok, não importa. Está na tua vida. Está na tua vida essa história? Está. Então, assume. Assume. A minha vida é 100% responsabilidade minha. Eu só consigo mudar a minha realidade quando eu assumo a minha vida. Quando eu assumo a responsabilidade. Porque essa historinha aqui que você está contando é o contrário da gratidão. Isso aqui é ingratidão. É ingratidão e não importa o que aconteceu. Não importa. Foi demitido por justa ou por não importa a causa. Significa que ali estava aquilo que você precisava aprender. Se essa empresa não teve capacidade de valorizar quem você é. Se essa empresa não teve sensibilidade de valorizar quem você está dizendo que você era, a dedicação que você tinha, alguém tem. E tudo é perfeito. Desde que você entenda que você é bom. Que você é incrível. Que você merece. Que você é um vencedor. E uma outra empresa vai poder te presentear e te retornar com tudo aquilo que essa não conseguiu. Mas que história você vai continuar contando a vida toda? Que histórias você está sintonizando? A crise existe, claro, para quem sintoniza ela. Ela é uma frequência. Se eu sinto que ela existe, eu assisto esse canal. Eu assisto esse canal. Então, a lógica é a frequência que eu estou emitindo. Como que eu emito uma frequência, Elaine? Através do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. Como eu me comporto. Através da soma. De quem eu sou. Então, olha o que você está fazendo. Deus, eu quero um emprego. Eu quero um emprego. Eu quero um emprego. Se você quer, você não tem. Então, você está emitindo frequência de falta. Bingo. Eu acho que isso foi um tapa quântico, né? Doeu. É, doeu. Tá bom. Se você está pedindo. 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 Isso é o teu ter. Ok. Então, você acordou de manhã. Pelo amor de Deus, me ajuda a conseguir um emprego. Porque eu mereço. Ótimo. Durante cinco minutos você fez isso. E quem você é as outras 23 horas e 55 minutos do dia? Você é reclamão. Você reclama, você julga. Você é o coitadinho. Você é a vítima. Você condena os outros. Você reclama de tudo. Você fala de crise. E esse é o teu ser. Não cocriamos o que queremos. Cocriamos o que somos. Pim. A vibração do que eu sou é a soma do que eu estou reclamando, do que eu estou resmungando, do que eu estou pensando, do que eu estou lendo. Lendo sobre morte, sobre vírus, sobre crise, sobre economia. Como eu estou agindo como um perdedor, como um fracassado, como um desempregado. Isso é meu ser. E isso tem 95% de possibilidades de se materializar. 5% é aquilo que eu quero. Mas é esse 5% que é suficiente para você conquistar teu emprego. Sabe por quê? Porque você precisa só de 5% para dizer Ok, eu entendi tudo. Porque isso é tua capacidade consciente. E você vai dizer, eu entendi. E a partir de agora eu estou empregado. A partir de agora eu sou um sucesso. Ponto. Você precisa só de 5% Para mudar os outros 95% do que você está sendo 24 horas por dia. Fez sentido? Eu sei que fez. Porque essa é a explicação. Por que que você continua desempregado. Incrível, né? E é isso que eu ensino no aula com a criação. É por isso que os alunos do aula com a criação, que você vê tanto depoimento por aí. É muito fácil quando você entende a consciência que está por trás E você instantaneamente consegue elevar a tua frequência Para sintonizar essas frequências que existem aqui. Felicidade, riqueza, emprego. Ponto. Então, que decisão você toma agora? Você não vai sair desse vídeo sem tomar uma decisão. Vai. Agora. 1, 2, 3. Que seja para me dizer, você está errada. Não importa. Ou para dizer, cara, caiu a ficha. Você vai tomar uma decisão agora. Você vai dizer, eu decido. A partir de agora. Eu sou um vencedor. Eu estou empregado. E para eu ter certeza. Olha aqui. Se comprometa comigo. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o poder que tem. O conhecimento que eu estou te passando. Eu não seria Elaine Oribes. A criadora do treinamento mais completo do mundo em cocriação da realidade. Que tem 50 mil alunos. Com mais de 100 mil depoimentos postados em todas as minhas redes sociais. Eu sou a única treinadora do mundo que tenho depoimentos registrados em cartório. Então, eu não vou permitir com que você saia desse vídeo. Eu, que já fui uma headhunter. Nem sonhando. Você vai escrever aqui nos comentários. O que você decreta agora. Usando exatamente o nome. Eu decreto agora. Eu sou um sucesso. Eu estou empregado. Eu sou um vencedor. Porque eu sou o poder. Agora. Se você assistiu até aqui. Se você chegou até aqui. Se você ouviu esse decreto. Você vai comentar aqui. Você vai comentar aqui exatamente o teu decreto. Em caixa alta. Em letras maiúsculas. Como quem diz gritando. Eu sou o poder. É isso. Sabe por quê? Porque na hora que você determina aqui. Você consegue aqui. Você materializa aqui. E aí. Qual é. O teu compromisso comigo. Presta atenção. Que eu vou mais longe. Você vai voltar aqui nesse vídeo. E você vai me dizer. Que você conseguiu o emprego. E quantos dias depois. Ah. Você teve determinado em voz alta. Decretado. Agora eu estou no comando. Quem manda aqui sou eu. É isso aí. Porque você expulsa essa vítima. Que possuiu a tua vida. E simplesmente. Você coloca aí. Quem você realmente é. O vencedor que você é. Filho de Deus. Imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para ser feliz. Qual é a minha missão de vida Elaine? Não faço nem ideia. Mas o que eu sei. É que você nasceu para ser feliz. E através do nosso trabalho. Seja ele qual for. Que nós experienciamos a felicidade. Se fez sentido para você. Encaminha para alguém que você conhece. Que precisa. Ouvir. E sentir essa força. Que você está saindo daqui. Sentindo esse poder. Vibrando. Eu sou o poder. Em todas as suas células. Encaminha esse vídeo. Deixa o like aqui. Porque o like ajuda. Com que esse vídeo possa chegar. Em outras pessoas. Que precisam dessa informação. E comenta. Decretando em caixa alta. Em maiúsculo. Realmente. O decreto. Fechou? Olha só. Eu gravei um vídeo muito legal. Que está aqui no canal. Vou deixar o linkzinho aqui. Que é como identificar a origem disso. Aonde eu aprofundo. Lá. A mente inconsciente. Que é onde está a vitimização. Acho bacana você assistir também. Um beijo. Com muito amor. Com muito carinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.